Tens a lua Tens a rua Tens a minha E a tua Alma nua Tens o mel Tens o véu Tens a sombra De um chapéu O céu Tens meu suspiro Tens tudo em que me inspiro Tens o beijo Que eu respiro E prefiro Tens o frescor Tens o calor Tens o calor Tens o que tenho E o que tenho Te dou Tens Meu amor Tens o calor 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 Tens o mel Tens o véu Tens a sombra De um chapéu Do céu Tens meu suspiro Tens tudo em que me inspiro Tens o beijo Que eu respiro E prefiro Tens o frescor Tens o calor Tens o que tenho E o que tenho de dor Tens meu amor Tens o amor Tens o amor Tens o amor Tens o amor